Resumo da novela, Cuidado com o Anjo, de 9 de setembro de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Cuidado com o Anjo, sexta-feira 9 de setembro de 2022. Leopardo procura Malu, pois acredita que está enlouquecendo e tendo alucinações com Ivete. Ele pensa também que Amador é o ex-marido de Malu e fica feliz ao saber que não existe mais nada entre eles. Enquanto Eduardo pede a Beatriz que se case com ele, Elsa se assusta ao encontrar Nelson desfalecido e acredita que está morto. Leopardo diz a Malu que está ficando louco por sua causa. Branca conta para Rosa que João Miguel teve um filho com Malu. Cecília vai até a casa de Malu, conhece o neto e se emociona. Leopardo conta a João Miguel sua história com Ivete, diz que ela foi culpada da morte de uma mulher e seu filho e que o fizeram abandonar a medicina e diz como Malu ajudou a superar esse trauma permitindo que trouxesse seu filho ao mundo. Ofélia diz a Isabela que pretende continuar morando na casa de João Miguel para destruir pouco a pouco a assassina de sua filha. Durante uma sessão de psicanálise, Branca diz a João Miguel que sua irmã se suicidou e ele percebe que isso a perturba profundamente.